Na hora do sufoco, quem está super endividado pede socorro aos bancos e as financeiras que oferecem crédito fácil, opções para colocar as contas em dia. Uma delas é o empréstimo consignado. O limite de desconto mensal foi ampliado de 30% para 35% da renda. 5% serão reservados exclusivamente para pagamento do cartão de crédito, que tem taxas de juros muito mais altas. Sacolas e mais sacolas. Nem sempre o consumidor resiste à tentação de comprar. Com isso, o orçamento vai ficando comprometido. A maior parte do meu salário já é comprometida. Mais da metade? Despesa, mais da metade. Mas tem gente que garante ser organizado com as finanças. Posso comprar tanto no meu cartão, que eu só vou poder pagar tanto. Aí eu faço parcelado, vou fazendo e vou anotando na minha agenda, para saber até quanto eu posso gastar. Eu gasto sempre menos para poder deixar um pouco de economia também. Mas agora o brasileiro vai ter mais poder de compra. É que uma medida provisória aprovada pelo governo aumentou o limite do crédito consignado de 30% para 35%. Segundo a publicação, os 5% a mais podem ser usados apenas para bancar despesas com o cartão de crédito. Quem ganhava R$ 2 mil, por exemplo, podia comprometer R$ 600 com o teto de 30%. Com a mudança, o limite sobe para R$ 700. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, IBDEC, o consumidor que não se planejar pode ter sérios problemas com endividamento. Não é um bom negócio. Vai levar ao empobrecimento do consumidor, porque ele paga um juro muito alto e por um período de tempo longo demais, às vezes até 72 meses.